Sendo aqui a Serra da Catita Vamos bater na colônia no Curdino e Bateguara É só o Serra aqui, pessoal Vamos sentindo a colônia no Curdino, a cidade aqui do estado de Alagoas Descendo aqui essa Serra e fazendo um vídeo e mostrando aí a vocês Um buraco aqui Aqui é meio perigosa, meio pesada Aqui é meio perigosa, meio pesada Do outro lado aqui é só mata Aqui é a Serra da Catita Estamos indo destino a colônia no Curdino É uma cidade aqui de Alagoas Os caminhões patinam aqui Aqui é o caminhão que sobe, pessoal Fica patinando aqui Fica patinando aqui Fica patinando aqui Fica patinando aqui é uma chuvada aqui de manhã pessoal como ficou, os carros quase não sobram, a serra aqui é muito grande, e a gente para ir para essa cidade a gente passa por aqui, a cidade aqui é Palonha Leopoldino e Pateguara também passa na cidade lá, e eu passando por aqui registrando aí para vocês, para vocês terem um conhecimento dessa serra aqui, a serra conhecida como a serra da Catipa. A CIDADE NO BRASIL E aí 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 E aí